A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele veio roubar a sua esperança, a sua alegria, matar o seu tempo, destruir os seus sonhos, essa é a especialidade dele. Mas o grande objetivo dele é exatamente mexer com essas pequeninas coisas para conseguir afastar você do Senhor. E aí você não percebe que é uma cilada dele, é o jeitinho dele, ele está aqui fazendo as coisinhas de leve e você acha que o culpado é o Senhor. Que isso, querido? Ele ama você, ele deu o filho dele para morrer por você e Paulo tinha essa consciência. Por isso que ele fala em Romanos 8, 35, Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? E ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele faz uma lista enorme, né? Altura, profundidade, principado, potestade, Vasco, Flamengo, Bolsonaro, Lula, nada! Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, que você possa entender que você precisa ter a sua vida alicerçada em Cristo Jesus. E não olhar para as adversidades, saber que o inimigo vai tentar o tempo todo minar a sua vida. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você pode dizer que Jesus governa a sua vida? Tenha certeza, nada poderá separar você do amor de Jesus. Você é amado por Ele.